Desce por aqui De quem você xingou os meninos? Não foi só isso não Fala a verdade Falou Não pode mentir Fala a verdade Você xingou de que? Tira a mão da boca e fala De que? De que mais você xingou eles? Eu não xingi a mão Quando você estava comendo skin Eles falaram assim, espera eu vou te dar mais O que você xingou eles? Para de falar é e fala logo Fala de que ela xingou Você não chamou o Pedro O Léo de egoísta Ele disse Ele disse Ele disse